Trago pra vocês esse magnífico peixe, um peixe que é tão bonito que me mandaram perguntando se era inteligência artificial ou se realmente esse peixe existia. E a resposta é sim, cara, esse é um dos peixes mais bonitos que você já viu na sua vida. Quer dizer, não viu, né, porque ele é do Indo-Pacífico. Tem na Austrália também, né, cara? Olha, ele é tão bonito que ele sempre tá com uma capa de algum aquarista, de alguma loja de aquário, algo parecido. Esse é o Platax pinatus. É um peixe realmente, fantasticamente, maravilhosamente bonito. Ah, e ele é muito difícil de se manter em aquário, tá? Apesar da galera do aquarismo adorar, é muito complexo, até porque parte da fase da vida dele é no mangue. E outra parte vai ser no ambiente marinho. Então tem que trabalhar, sabe, essa variação. Isso não é pra qualquer um que mexe com aquário, não. Somente pros mais especialistas, tá? Eu não vi pra venda dele no Brasil. Não acredito que não venda. Pode ser que tenha. Mas é peixe difícil de se manter, sabe? E eu não sei também se é legal pelo Ibama. Tem que ver tudo isso aí. Porém, sem sombra de dúvida nenhuma, é um dos peixes mais belos que você vai ver. É um peixe que chega aí, mais ou menos, a 35 centímetros de comprimento. Bom, aí eu não entendi muito bem se o comprimento tava falando, né, da altura ou será o longo. Podendo chegar até 45 centímetros. Ou seja, não é tão pequenininho. Quer dizer, não é gigantão, mas não é tão pequenininho. E sem sombra de dúvida nenhuma, ele vai querer um aquário só pra ele. Porque afinal de contas, você não vai querer dividir essa beleza toda aí naquela TV de frente que seria o seu aquário, né? Muito relaxante. Ah, ele é conhecido também como peixe morcego. E não para por aí não, ele gosta muito de comer zooplâncton. Isso inclui aí também aquelas águas vivas, etc. Ah, uma algazinha de vez em quando também cai bem. É um peixe que é solitário, mas pode se unir pra atravessar um coral ou outro. Ah, e vira e mexe, eles também são pescados e a carne dele é considerada saborosa. Porém, não é valorizada. Eu acho que numa peixaria, o cara que olha um peixe desse pensa Cara, eu não vou comer esse peixinho não, cara, é muito fofinho. É muito bonitinho, deve ser algo assim. Ah, quero lembrar que os filhotes também fazem uma espécie de mimetismo de uma planária, tá? Utiliza essa coloração aí e esse movimento lateral muito interessante pra fazer esse mimetismo. Agora, seja sincero, é ou não é o peixe mais bonito que você já viu? É ou não é o peixe mais bonito que você já viu? E aí